Pessoal, vou mostrar pra vocês essa caixa didática feita pelo amigo Gilson de Sorocaba. É uma caixa bem bacana que a gente pode usar pra educação ambiental e dá pra mostrar o interior da caixa sem precisar abrir, entrar ar e prejudicar as abelhas. Nessa caixa aqui eu coloquei uma abelha solitária, uma euglossa, ela já tá com os discos de cria ali, olha a abelhinha ali, essa caixa também, ela permite uma abertura lateral aqui, olha que legal, olha a abelhinha aí, que linda. E ela também dá pra abrir desse lado, ela é toda de vidro, vidro aqui, vidro aqui. E dá pra abrir aqui também, pra gente observar. Então, é uma caixa muito legalzinha, muito bem feita, e se alguém se interessar, me chama aí, chama a gente que eu passo contato. Olha aí a abelhinha. Deixa eu ver se eu dou um zoom nela. Essa aí é o glossa, né? É uma abelha que poliniza as orquídeas, e ela tem essa coloração metálica, lembra até aquela mosca varejeira, mas se a gente se atentar bem, a gente vai ver que ela é bem diferente. O abdômen dela é bem fino na ponta. É isso aí, pessoal. Caixinha didática com abelha solitária. Detalhezinho aqui, vou pôr a tampa. Deixa eu montar a caixa de novo. E assim, vou pôr a tampa.